Quero esse sonho Mesmo enfrentando barreiras Sei que eu vou conseguir Estar nesse sonho faz parte de mim Sou valente, sou forte, tenho mais força que um leão Sou uma luz, sou estrela que brilha sem medo da escuridão Também sou uma grande guerreira Que sabe onde quer chegar Vencendo todas as barreiras sem medo de me machucar Vou em frente seguindo, vou sem parar Vou dizendo pro mundo continue a lutar